Isso ilustra o ânimo, a atitude, o pânico, o pavor, a assombração que tomou conta das ruas durante esses últimos anos. Especialmente agora, neste último ano, foi um ano carregado de tanta coisa feia, de tanta brutalidade, de tanta mentira, de tanta ameaça, de tanto risco de golpe, de tanta tentativa de ruptura da ordem instituída, contratada na Constituição, país dividido, e há um grupo profundamente agressivo. E mesmo depois de encerradas as eleições, ainda estão querendo que haja alguma medida arbitrária que mude o resultado das urnas, da vontade do povo, da sua maioria. E tem gente que só aceita derrota se for assim, tipo 9x1, ou 7x0. Mas se for uma derrota do tipo 2x1, 3x2, 1x0, o pessoal diz que não valeu, que não pode. E tinha que ter uma diferença muito maior para ser validada. E como a diferença não passa de alguns milhões, tem muita gente que diz, não, não valeu. Para mim, não, não concordo. Eu só concordo se a diferença fosse muito grande. Não sendo, nós vamos botar para quebrar. Aí, meu Deus, quem quer um país assim? Quem acha que isso pode nos trazer vida, prosperidade, sucesso, crescimento econômico, melhorias sociais? Quem crê que esse espírito de ódio, de divisão, de barreiras erguidas, pode facilitar a nossa existência em algum ponto? É como uma Berlim dividida por um muro da vergonha. Não deixemos que essa construção seja erigida dos dois lados, aonde quer que haja espíritos com boa vontade, pode haver essa intervenção cotidiana, mudando o espírito que quer se instalar no nosso meio, trazendo todo tipo de impossibilidade para a nossa governança, para o nosso bem-estar, para o nosso sucesso, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e para a reacquisição da nossa respeitabilidade mundial, que é o que a gente tinha perdido. Nós tínhamos nos tornado, do ponto de vista da observação do mundo, nós estávamos chegando perto de sermos vistos, se demorasse mais um, se tivesse mais um mandato, a gente iria virar Venezuela, a gente iria virar um país desses que se tornaram párias pela própria escolha. Ou como a própria Rússia está se tornando uma espécie de pária, no ocidente da terra, não fossem os negócios comerciais com a China e a proximidade, os negócios comerciais com a Índia, a Índia, sobretudo, e alguns ainda com a Arábia Saudita e alguns países árabes, ela estava, ela está. Ela se tornou pária no ocidente, no meio dos países das economias desenvolvidas. O Brasil já estava nessa. Nosso presidente ia para o G20 e ficava lá, se ninguém chegava perto, ninguém queria falar com ele, ninguém se aproximava, ia para reuniões menores também, ninguém chegava perto. O cara parecia um leproso antigamente. As loucuras foram tão grandes que apavorou o mundo, especialmente vindo de um país pacífico como o Brasil. Até a nossa ditadura, que inegavelmente foi uma ditadura de 20 anos com suas perversidades, mas até ela foi menos ruim do que a ditadura chilena, do que a ditadura argentina, do que a ditadura do Struzner, do que a ditadura venezuelana, de Chaves e Maduro, várias ditaduras. A nossa estava no caminho de se tornar isso aí. Quem já leu o livro, como as ditaduras, como as democracias morrem? Se você nunca leu, leia esse livro. Como as democracias morrem? Você iria ver que nós estávamos dando passo a passo, passo a passo para a eliminação gradativa dos sustentáculos, das colunas do bem que podem segurar uma sociedade democrática. Tudo estava sendo quebrado numa ordem de inteligência subversiva. Quando vocês acordassem um dia, o país seria, o país seria já um outro. Graças a Deus, nós tivemos muita coisa que atrapalhou isso. Graças a Deus, pela pandemia, foi uma tragédia que matou aproximadamente 700 mil pessoas. Mas a pandemia quebrou planos, a pandemia rompeu projetos, a pandemia atrasou o que estava planejado, a ponto do deputado Eduardo Bolsonaro falar com o público dele, dizendo, gente, desculpem, mas o que a gente prometeu que aconteceria rápido, por causa dessa pandemia, vai demorar mais tempo. Ele estava falando do golpe, que a pandemia atirou o clima atirou o clima para golpe. Teve pessoas que pagaram o preço da morte e outras milhões da doença, mas foram os cordeiros desse holocausto que provavelmente ter nos salvado do tempo de maior miserabilidade da nossa existência. E aí vieram outras coisas acontecendo, acontecendo. A CPI atrapalhou demais o projeto, houve outras reações e manifestações. A mídia foi fundamental na denúncia diária constante, nas descobertas investigativas do que estava sendo montado e armado. Do contrário, minha gente, não teria nem havido eleições. A gente teria acordado já num outro mundo, no qual metade de nós, se pudesse, não queria viver nele. É que a maioria não tem recursos para ir embora. Do contrário, quem tivesse, aqui não ficaria, porque seria como voltar para um atraso obscurantista. Já havia até discussão séria, gente brigando com você sobre se a terra era plano ou não, para você ver o nível da doença mental, do lunatismo que tomou conta em tanta gente. Mas graças a Deus, nós estamos salvos e temos que preservar o que conquistamos com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, com toda reverência e com todo cuidado. Eu espero que essa palavra de amor pela liberdade e pela possibilidade de termos um governo que cuide dos mais pobres e necessitados, estimule a economia economia num nível que nós sabemos que é possível, porque já fomos a sexta economia do mundo e caímos agora lá para trás. Estamos atrás da Rússia, que está em décimo segundo lugar e a gente estava no sexto e a gente pode voltar ao sexto, pode ir para o quinto. Potencial não falta aqui. Se houver educação, investimento, na cultura, na cultura, no saber, na inteligência, esse país não tem limites. O chão é bom, o clima é bom, nós temos a maior riqueza hídrica do planeta, a maior riqueza vegetal e florestal, a maior biodiversidade, que é a garantia de riqueza farmacológica de todos os tipos, mas que precisa ser desenvolvida por nós. Riquezas minerais que têm que ser feitas de maneira legal para não destruir o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente e não alterar de maneira trágica o clima, não só do Brasil, mas está mais do que provado, que o clima daqui incide nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Rússia, no mundo todo. Não dá para brincar, não dá para chamar árvore de árvore, como o presidente chamou, larga essa porra dessa árvore. Meu Deus, a nossa fé e a arquetipia da nossa fé no livro de Gênesis, nos coloca no meio de árvores. Nós nascemos entre árvores, de todas as árvores e de todos os frutos, poderes comer. E ali no centro tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. árvores arquetipicamente estão associadas à vida, à vida contínua, à vida inclusive eterna, que era a árvore da vida, e o conhecimento do bem e do mal, que é trágico em relação ao fato de que a apropriação do fruto foi com a intenção de que os homens se tornassem como deuses, se tornassem como deuses. Esse é o surto narcisístico de Satanás no coração humano, na manifestação simbólica da serpente. Do contrário, o fruto do bem e do mal, se não houvesse dentro de nós a propensão para esse tipo de catapultamento, para disputa satânica com Deus, não faria mal nenhum e nem seria colocado nali como um lugar de tentação. E provavelmente sem a indução, sem a indução mediúnico, maligna, espiritual de Satanás, do diabo, do espírito que atua nos filhos da desobediência, nada teria acontecido. Seria outra coisa, provavelmente. Poderia ter dado numa outra coisa, a advertência de Deus, não coma, porque no dia que tu comeres, tu morrendo morrerás, tinha sobretudo a ver com a indução, que seria inevitável, porque esse mundo era feito não apenas uma camada dimensional de espaço-tempo, mas havia outras penetrações, havia outros olhares universais cobiçando a mente, cobiçando a alma, cobiçando o desvio do homem. O homem é um ente cobiçado no universo. O fato de que nós somos essa realidade ambivalente, como disse Soren Kierkegaard, uma síntese de finito e infinito, de temporal e atemporal, de mortal e de eterno, nos constitui como entes completamente raros. É por isso que Paulo diz que os principados e potestades que as outras camadas espirituais não tiram os olhos de nós, seja aprendendo conosco, ou seja, comendo da produção maligna do que a gente faz, processando isso e nos devolvendo ao nosso mal como uma malignidade ampliada, o que vai fazendo esse ciclo crescer, o inconsciente coletivo inchar no planeta inteiro, e ele não está sendo enchido de bondades, porque a bondade virou uma raridade e pela multiplicação da iniquidade o amor se esfriou de quase todos. O inconsciente coletivo, que é esse armazém dos principados e potestades, que se servem dos alimentos, elementos psíquicos, mentais, das projeções do nosso ser, quem ama não alimenta diabos, alimenta o bem em seu favor. Quem odeia é garçom de Satanás. Parece que eu estou falando uma coisa assim obscurantista, mas vai chegar uma hora, logo logo ali na frente, que a ciência psíquica e a própria ciência física da mecânica quântica, que já está chegando naquilo que eu apelidei de a porta do querubim, tem um texto meu aí no meu portal chamado a porta do querubim, a mecânica quântica nos levou para botarmos o pé na porta do querubim, botamos o pé numa outra possibilidade dimensional, aonde as forças existem de maneira completamente diferente daquilo que Newton percebeu e outros no universo grandioso que nos envolve. As partículas que são os tijolinhos, os nanotijolos, os microtijolos da constituição de cada coisa, de cada matéria e que compõem o universo todo, obedecem leis diametralmente opostas àquelas que constituem o universo, o macronuniverso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.